Fala Intermete, beleza? Pois é, não é que o Samsung Galaxy S23 pode vir com um sensor isocel de 200 megapixels? Pois é, por que que a Samsung está indo contra a tendência de mercado com os sensores de 1 polegada e menos megapixels? Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lange e sejam bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, se esse vídeo ajudar você, dá uma curtida e se inscreve no canal. E esse vídeo é um oferecimento de MediaTools Floripa, venda de acessórios fotográficos e Lucas Lapa, venda de câmeras e objetivas e, sim, gente, vamos falar hoje de fotografia de smartphone e a Samsung muito provavelmente vai colocar dentro do seu novo Samsung Galaxy S23 um sensor isocel com 200 megapixels de resolução e um sensor de smartphone que vocês sabem que é menor, né gente? Olha, vazaram algumas specs de câmera, nada disso é confirmado, tudo está dentro do mundo dos rumores e foram feitos alguns renders por um cara que se chama Royal NDI para o portal Semifans, tá bom? Se vocês quiserem, dê uma procurada na internet que as imagens que eu vou mostrar para você são renderizações feitas por esse cara baseado nos rumores que estão aparecendo essa semana no mundo da fotografia mobile, tá bom? Esse smartphone e tal Samsung S23 deve vir com um sensor isocel de 200 megapixels. Gente, a gente já teve como base sensores de 108 e agora estamos pulando para 200 megapixels. Eu vejo o mercado tendo uma tendência de ir para sensores físicos de um tamanho maior que estão com uma polegada e quantidade de megapixel menor, baixando aí dos seus 108 para 50 ou de 64 para 50 megapixels em média. Essa é a tendência de mercado que eu vejo para o ano de 2023, mas a Samsung parece estar indo na contramão colocando um sensor com o dobro de pixels e com um tamanho que é menor que uma polegada, tá bom gente? Vamos aqui para a telinha do Word, onde tem todas as especificações, tá bom? Bom, esse sensor já foi lançado pela Samsung, é o isocel HP3, tá bom? Já tem algumas informações dele na internet e ele provavelmente vai estar na câmera principal do novo smartphone da Samsung, tá bom? Ele tem um tamanho de 1 para 1.4 polegadas, tem um pixel de um tamanho de 0.56 micrômetros, tá? Você divide um centímetro por mil, dá um micrômetro e esse pixel, que é o fotodiodo, tem 0.56 microns, né? Ou micrômetros. Ele é 12% menor que o seu antecessor. Gente, vocês sabem que eu sempre falo, quanto menor o tamanho do fotodiodo, que é o tal do pixel, menor a eficiência de leitura de luz, tá bom? Ele vai ter um sistema de alto foco que vai funcionar em todos os pixels, que é uma tecnologia chamada Super QPD, que é o tal do quadro tetrapixel, mais ou menos o que a gente tem aí na fotografia profissional como dual pixel e o que está chegando agora, que é o quad pixel, tá bom? Ele vai fazer pixel binding e dois tipos de pixel binding, tá bom? Eu vejo que ele precisa desses dois tipos de pixel binding justamente por causa do tamanho do fotodiodo do pixel. Ele vai fazer o pixel binding com quatro pixels, aumentando a área de de captura para 1.12 microns, isso significa que ele vai juntar quatro pixels para fazer um pixel só maior. Porém, contudo, todavia, para fotografia noturna, ele precisa fazer um pixel binding com 16 pixels, tendo uma captura simulada de 2.24 microns. Então ele vai pegar 16 pixels e vai tentar transformar em um só, tá bom? Para vocês terem como base outros smartphones que foram na contramão, como o iPhone 13, ele tem somente 12 megapixels de resolução e pixels de 1.9 micrômetros sem fazer pixel binding. Então vocês podem ver que o pixel da Apple, por exemplo, ele é bem maior, isso significa que ele é mais eficiente na a leitura da luz. E pelo que vocês estão vendo aí dos renders, nós teremos três câmeras, tá bom? A principal, que eu já falei para vocês, uma super wide e uma super tele que tá me parecendo ser periscópia. Tem um sensor de profundidade e tem um flash LED. Uma coisa interessante que eu vi de rumores é que ele vai gerar imagens em 14-bit combinando duas exposições de 10-bit, que é o chamado do ISO Pro. De novo, gente, com um pixel tão pequenininho de 0,56 microns, a inteligência artificial precisa cada vez mais atuar para poder trazer uma qualidade melhor para a foto. É diferente dos sensores de câmeras profissionais full frame, médio formato, que tem o tamanho dos pixels enormes e tem uma eficiência de leitura de luz bem maior, tá bom? É um problema ótico que é resolvido através da inteligência artificial, tá bom? A tendência do mercado é para sensores de uma polegada com menos pixels, como eu falei para vocês, tendo aí uma média de 50 megapixels. A gente vê, por exemplo, o Xiaomi 12S Pro, 50 megapixels, com um tamanho de 1 para 1.28 e pixels de 1.22 micrômetros, tá bom? A gente vê o Sony Xperia Pro 1, tá? Que é o super topadão da Sony, que tem o sensor de 12 megapixels e pixels de 2.4 micrômetros, o que hoje em dia é um pixel enorme, quando a gente está falando de fotografia mobile, ele tem uma eficiência de ISO e uma eficiência em situações de baixa luz tremenda. Não sei por que que o Xperia não vingou no mercado, é um smartphone realmente muito caro, feito pela própria Sony, a Sony que encaminha, que vende sensores para praticamente toda a indústria da fotografia, é diferente da Samsung, que tem o ISOCELL, né, que eles mesmo fabricam, não sei se tem alguma parceria com alguma outra empresa, mas eu acho que é a Samsung que fabrica ele. Então, eu não sei por que que esse cara aí não vingou, tá bom? Bom, eu pessoalmente não gosto muito da ciência de cores, né, da Sony, não sei o que que pode ser, tá bom? Para vocês terem uma noção, um sensor full frame da própria Sony para câmeras profissionais, que é o Exmor, né, por exemplo, com o Exmor RS de 12 megapixels, passa dos 4 micrômetros de tamanho de pixel de foto diodo. Isso, cara, de 0.56 para 4, olha quanto é mais eficiente a leitura de luz nas câmeras profissionais, tá bom? É por isso que elas têm um desempenho em baixa luz infinitamente melhor, sem a utilização de inteligência artificial ou de capacidade de velocidade de várias capturas, né, capacidade computacional, para alimentar essa IA, que não é presente, por enquanto, nas câmeras profissionais, tá bom, gente? Vamos falar um pouquinho das vantagens de se ter um sensor de 200 megapixels. Gente, vocês vão fazer fotos e vão poder imprimir as suas fotos em tamanhos físicos maior. Maior quantidade de megapixels não significa que você vai ter melhor qualidade no seu arquivo final de fotografia, mas você vai poder imprimir uma foto bem maior do que num sensor de 12 megapixels, por exemplo, tá bom, gente? É outra coisa que é muito vantagem que você vai poder dar mais zoom na tela do seu smartphone ou na tela do seu computador sem perda de qualidade até um ponto. Então, digamos que 12 megapixels você dá uma vez a mais de zoom e já começa a perder qualidade, um sensor de 12 megapixels você dá 10 vezes mais zoom sem perda de qualidade e só vai começar a perder depois dessas 10 vezes de zoom, tá bom? Agora, quais são as desvantagens de se ter um sensor de 12 megapixels? Bom, já falei várias vezes aqui, né, gente? Menos eficiência na hora de ler a luz, que, na minha opinião, é uma das coisas mais importantes. Ok, os sistemas de inteligência artificial, eles estão cada vez mais sinistros. Os ISPs, que são o programa e o chip que controla e que faz a leitura do arquivo em RAW que vem do sensor, eles estão com algoritmos avançadíssimos que resolvem muitos problemas, inclusive problemas de eficiência de leitura. Então, gente, a gente tem que entender que esse tamanho de pixel gera uma eficiência de ISO bem menor. Isso significa que você vai ter bem mais ruído nas suas fotografias onde tem menos luz. Durante o dia, com o sol a pino, tudo vai ficar maravilhoso. Agora, se você estiver numa festinha noturna de aniversário, numa balada, vai ficar pior e a inteligência artificial vai ter que agir bastante em cima para fazer todas as correções necessárias para trazer um arquivo melhor para vocês, tá bom? O ISO é bem menos poderoso e, por isso, esse lance do ISO, do ISO Pro, do Pixel Binding, para poder melhorar esse ruído que vai vir por causa dessa eficiência menor. O que eu ia falar é que, apesar do Pixel Binding poder chegar a uma imagem de 2,24 micrômetros, isso é emulado, tá, gente? Não é como se tivesse realmente um pixel de 2,24 micrômetros. São vários pixels de 0,56 micrômetros que vão pegar várias imagens e a inteligência artificial vai juntar. Então, isso é uma emulação. E tudo que é emulado não é a mesma coisa que uma coisa oficial, né? Não tem a mesma qualidade. Então, se você tem um pixel de 4 micrômetros para cima, como numa câmera full frame profissional de fotografia, você vai ter uma qualidade real maior de eficiência de leitura de luz, de ISO, de nitidez, de contraste, de leitura de cor. Tá bom, gente? Bom, a Samsung está indo na contramão. Vamos ver quais vão ser as cenas dos próximos capítulos para ver se a Samsung também está pensando em lançar um smartphone com um sensor maior, menos megapixels e maior eficiência de leitura de luz. E aí, o que vocês acharam das notícias do Samsung S23? Tô curioso para ver principalmente essa câmera periscópica e o zoom deles que sempre me impressionou muito, né? Tem smartphone que tem câmera micro, né? Hoje em dia estão chamando de câmera microscópica. Mas eu ainda acho um pouco mais legal uma câmera zoom, apesar de eu ainda ter a opinião de que uma câmera normal e uma câmera super wide são mais que o suficiente para ter boa qualidade na fotografia. Então é isso aí, pessoal. Se vocês estão curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece aí sempre com um joinha, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço! Delícia! Tchau!